Olá, para você ligado aí na programação da TBO, o Ministério da Saúde ampliou a dose de reforço contra a Covid-19 para crianças e adolescentes. A nova recomendação do Ministério da Saúde da dose de reforço contra a Covid-19 é para adolescentes entre 12 e 17 anos. A dose de reforço deve ser aplicada quatro meses após a segunda dose, preferencialmente com a vacina da Pfizer, independentemente da dose aplicada anteriormente. Se houver indisponibilidade da vacina, a Coronavac pode ser usada. Os dois imunizantes são autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para essa faixa etária. A recomendação também vale para adolescentes, gestantes e puéperas. No caso dos adolescentes imunocomprometidos, apenas a vacina da Pfizer deve ser utilizada. Até agora, a dose de reforço era recomendada para a população acima de 18 anos, quatro meses após a aplicação da segunda dose. O Ministério da Saúde também orienta a população acima de 60 anos e pessoas imunocomprometidas a tomarem a segunda dose de reforço, quatro meses após a primeira. Aqui Leandro Maia, diretamente para o Boletim 90 Segundos. Continue ligado na nossa programação, que daqui a pouco a gente volta com outras notícias para você. Até logo!